Boa noite, Sr. Presidente, senhores e senhoras vereadores, todos os colaboradores da Casa, imprensa escrita e falada. Quero parabenizar também o vereador Denilto pelas moções e aplausos, que foi, que as pessoas merecem. E também, Sr. Presidente, a minha fala de hoje estive visitando alguns bairros, o bairro Caraçá também, estive ali conversando com os moradores, tem bastante buraco naquele bairro, e também, aquele bairro também não tem sinalização, não tem sinalização de pares e não é sinalizado. Então, pedi para a Laísa também, já pedi, fazer uma indicação, obrigado, Laísa, possa sinalizar aquele bairro Caraçá. E também estive no bairro Engenvelho, o qual, em volta ali do Capivari Clube, muito mato, em volta das escolas, mato também nas calçadas, o qual também fiz a indicação que possa ser forçado aquele local. E também estive no bairro Flamboiã, também, a pedido dos moradores, muito buraco naquele local. Estou sendo bastante cobrado naquele local. Os moradores cobrando bastante, muita valeta, muito buraco naquele local. Estive ali atendendo aos munícipes naquele bairro Flamboiã. E também estive na reinauguração do novo local dos Corpos de Bombeiros, o qual tinha bastante autoridade presente naquele local. Também quero parabenizar o executivo, o prefeito. E foi muito bom estar ali. Tinha bastante vereador ali, o qual foi muito, muito bom estar ali junto à reinauguração do Corpo de Bombeiros, o qual faz um belo trabalho, o qual salva uma vida, o qual está sempre atento a atender a população, acidente, sempre. E ali é um local bom, o acesso mais rápido para a cidade e também na rodovia ali, Canela Forte, Rodovia do Açúcar. Então, eles têm um acesso bem rápido. Perderam o acesso aqui de cima, que é da SP-101, mas, porém, ficou mais próximo dentro da cidade e também na rodovia Canela Forte, Rodovia do Açúcar ali, o qual aconteceu algum acidente. dá para socorrer as pessoas mais rápido. Também estive nas rodovias do Tietê, eu, Tiago e Zé Pacheco. Eles já comentaram aqui, nem vou comentar sobre isso. O qual é um grande projeto da duplicação das rodovias, 308 e SP-101. E por hoje é só, senhor presidente. Obrigado a todos e uma boa noite e fique com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.